Marisa é mãe de três filhos. A caçulinha é a Nayara. Nasceu prematura no mês passado e só agora consegue ser amamentada pela mãe. Nas últimas semanas, a alimentação da bebezinha foi garantida em boa parte pelo banco de leite do materno infantil. Já tem três dias que eu tô com ela, agora no canguru, na enfermaria, ela já desenvolveu bastante, tá ganhando peso cada dia, né? A dona de casa conta que os outros filhos foram amamentados até os dois anos de idade. E por isso ela sabe da importância do leite materno pra mãe e filho. Ter calma, insistindo, né? E ter paciência, coisa mais boa, né? Alimentar, né? Vale a pena? Vale a pena, é bom demais. Um estudo nacional mostra que o aleitamento materno exclusivo para bebês de até quatro meses de idade subiu de 4% para 60% desde 1986. Já em relação aos bebês de até seis meses de idade, essa taxa subiu de 2,9% para 45,7% no mesmo período. Um grande benefício tanto para os bebês quanto para as mamães. São benefícios, assim, muitas vezes que são imensuráveis, né? Porque o índice de doenças, tanto agudas quanto crônicas, para bebês que amamentam é bem menor em comparação com aqueles que não amamentam. O médico explica que o ideal é a criança ter acesso ao leite materno até os dois anos de idade. Mas é claro que tudo depende da realidade e da rotina de cada família. É muito importante que seja, que tenha um esforço da família para que isso continue. Mas se não for possível, tem a possibilidade de ordenhar o leite. Se não for possível, aí é a introdução de fórmulas infantis. A Débora amamenta o filho há um ano. Olha só se tem preço essa carinha de satisfação do bebê nesse momento sublime. Com a palavra, a mãe. É muito importante para o meu filho, principalmente para o crescimento. Ele é uma criança muito saudável. E também é um afeto, né? Entre a mãe e o filho. É uma união muito linda. E é isso.